Hoje haverá um grande encontro, confraternização, de ex-colegas da Volkswagen, de uma época muito, muito valiosa, anos 60 e anos 70. Então, vamos almoçar aqui no restaurante mineiro e encontrar os velhos amigos e colegas do meu pai, Herbert Burr, e eu estou aqui como assistente e somente acompanhante. Obrigado. Obrigado. O outro é um pouco de chá, ué. Não, eu sou aquele, eu sou o outro. Eu sou o outro. Ó tomada. Quando é que vocês trabalhavam? Ó tomada. Ó tomada. O que é que vocês trabalhavam? O que é isso, cara? É muito bom. P Cocoou. Pessoal irmão. вони a effectuar. Tem que ser a mesa. Que maravilha. Olha as celebridades da Vox, dos anos 60, anos 70. Obrigado. O que você quer ver? 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 Tá muito bom esse encontro aqui. Pode ver a mulher cara. Com aquele... O Vibra. O Vibra. O Vibra. O Vibra. O Vibra. O Vibra. Já estou gravando esse show. O Vibra. Viva, Sr. Herbert! Viva, Eric! Olha lá, eu vou filmar você lá perto dele, tá? Viva! Está matando a saudade, Sr. Herbert! Está matando a saudade dos amigos aí! Viva! Olha! Ali, olha! Otomar, Oromar! Onde está Otomar? Otomar, saúde! Onde está a saúde, hein? Você está corretor de imóveis, né? Não, eu só uso o nome agora, não tenho feito mais nada, parei! Parei! Está dando muito trabalho! Você queria comprar ou vender? Não, vender! O apartamento que vendei em Santos! Santo? Dá as características do seu apartamento! Onde fica o seu apartamento? Jardim da Atlântica! O ambiente! Está aberto! Do aquário! Vicente! Fale algumas palavras do Sr. Herbert! Cadê, rapaz? Fala, professor! O Ricardo, não! O Ricardo... O Ricardo, eu digo, não! O seu? O Sr. Herbert! Ele trabalha com o Sr. Danão! Grava pro som também? Tá figuras espempas! O meu prazer enorme está aqui no Sr. Danão! O que é muito significativo que eu gosto do Sr. Danão! Muito! Ele é o cara que eu ligava muito bem! Muito bem, senhor! E aproveitar, vou fazer um pedido. Quando nós fomos lá de novo, a Evelyn, torta de morango, Evelyn, tá garantido. Isso, uma coca-cola também. Muito bem. Quando quiser que venha com a gente, olha o Sr. Evelyn. Opa, Chico, quer que eu tire o meu boné, porém, me sentar, não brinca, por favor, brinca, né, pra começar, é falta de educação. É, joga fora de chave, joga fora. Noi, eu, Germani, Germani, olha aí, olha, 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 que linda. É tudo o mesmo, um acidente. Tu é a cabeça italiano? É, 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 é. . 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